O despacho do Ministro das Finanças pode provocar também o encerramento de parte das cantinas das universidades portuguesas. Pelo menos três não têm qualquer serviço concessionado, porque não têm despesas regulares. É o caso da Universidade do Minho, Rui. Boa tarde. Muito boa tarde. É de facto o caso da Universidade do Minho. Aqui a cantina funciona de forma direta, não é concessionada, é que funciona com os funcionários da universidade. Apenas alguns serviços de fornecimento são contratualizados, mas em contratos de curto prazo. Cerca de três meses, não é verdade, Sr. Reitor? Fornecimentos, de facto, os fornecedores aqui só ao fim de três meses terminam os contratos e portanto quando terminaram os contratos não pode gastar mais dinheiro, não pode gastar mais dinheiro. O que é que vai acontecer à cantina? Esta cantina é um serviço complexo. Servimos aqui mais de duas mil refeições na hora do almoço, por dia nas várias cantinas da Universidade, cerca de cinco mil refeições e portanto isso tem uma logística muito complicada. Parte dessa logística está baseada em contratos que tipicamente têm a duração de três meses, mas há mesmo alguns vivos e alguns produtos que são comprados mais curtos. À medida que cada um desses contratos terminar, pois estamos impossibilitados de fazer a sua continuação. Quanto tempo é que pode manter esta cantina aberta? Uma resposta difícil de dar, mas em condições normais, certamente por alguns dias, ou alguns dias será tipicamente uma semana, mas se acontecer alguma coisa inesperada, nomeadamente a nível de necessidade de serviços de manutenção, serviços de frio ou outros equipamentos, pois poderemos ter uma paragem, parar mais cedo. E este é um problema, o problema das cantinas poderem fechar a qualquer momento. E se esta cantina fechasse, onde é que tu poderias almoçar todos os dias? Teria que recorrer aos restaurantes, que existem na parte fora da Universidade. São muito mais caros do que aqui na senha da Universidade. E a comida... E aqui quanto é que vocês pagam? Portanto, o prato completo, com sopa, sobremesa, pão, são 2,45 euros. Lá fora não há por este dinheiro? O preço lá fora é superior, mas também a qualidade da comida não se compara aqui. Aqui temos uma refeição equilibrada, e lá fora tem tudo à base de fritos e de massas para poderem... Estão preocupados se a cantina vai fechar? Sim, porque eu almoço cá, com as pessoas, todos os dias e dá imenso jeito e é muito difícil se fechar. Acho que vai ser complicado. Vamos só voltar à conversa com o reitor da Universidade de Domingo, porque, de facto, esta limitação aos gastos não se prende apenas com as cantinas, prende-se com todo o funcionamento, nomeadamente os laboratórios e os projetos de investigação que precisam de reagentes, precisam de material a comprar quase diariamente e que podem, de um momento para o outro, fechar. E se os laboratórios não puderem trabalhar, há compromissos internacionais, há projetos de investigação que vão ficar parados, Sr. Reitor. Há, com certeza, também grandes preocupações nesse domínio, porque há trabalho letivo de aulas, aulas práticas que podem ter que ser suspensos, mas há, mais do que isso, os nossos contratos internacionais com empresas, com projetos europeus, que têm sido muito importantes para ter fontes de financiamento alternativos e que permitem à Universidade estar a ter o desempenho que tem estado, mas sobre os quais temos contratos, temos obrigações, que em alguns casos podem até ter consequências indemnizatórias, se, por exemplo, se falharmos determinadas reuniões, ou se não cumprirmos determinadas metas, nomeadamente entrega de relatórios, que em alguns casos estão contratualizados. Muito-se-me obrigado. De facto, este é um problema, até porque uma das coisas que está já determinada é que viagens estão proibidas e muitos investigadores teriam que viajar nos próximos dias para atender a estes compromissos internacionais e, caso não o façam, poderá a própria Universidade vir a ser alvo de pedidos de indemnização avoltados por parte dos parceiros internacionais por não cumprimento dos contratos que têm de investigação. Aqui estão alguns constrangimentos provocados por esse despacho assinado pelo Ministro das Finanças e que ontem foi tornado público. No caso das cantinas universitárias, pode afetar milhares de estudantes. Na mesma circunstância da Universidade do Minho estão pelo menos mais duas universidades do país, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portugal